Fala meu querido aluno, minha querida aluna, bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal Farmacologia Fácil, um canal que entrega pra você toda semana a aula de Farmacologia, Fisiologia e Terapêutica. Temos diversificados dentro dessa seara e eu espero que você aproveite. Se você não é inscrito, já clique em inscrever-se. Se você não ativou as notificações, já clique em ativar as notificações, o sininho aqui embaixo pra ficar por dentro de todas as aulas novas postadas aqui no canal. Bom, eu sou o professor José, sou professor de Farmacologia e Fisiologia há um bom tempo, sou farmacêutico e professor da Farmacologia Aplicada R2A, uma plataforma de aulas de Farmacologia, Fisiologia e Terapêutica que te traz tudo o que precisa pra despontar no atendimento clínico com certeza. Bom, minha mãe tem hipotireoidismo, mas nem sempre foi assim. Ela foi diagnosticada uns anos atrás com hipertireoidismo, estava com uma hiperprodução dos hormônios T3 e T4. E aquilo começou a prejudicar o sistema cardiovascular dela, porque afinal, os hormônios tireodianos fazem aumento do metabolismo e aumento do sistema cardiovascular, das funções do sistema cardiovascular. Na verdade, eles são peça fundamental para o funcionamento cardiovascular, para o controle de temperatura e para o metabolismo. Mas quando estão em excesso, eles podem hiperestimular todos esses sistemas, todas essas respostas. E era exatamente isso que o médico da minha mãe estava atento. Como a pressão dela começou a ser desregular, tendo picos pressóricos, ele optou por fazer a aplicação de iodo radioativo e destruir boa parte da tireoide na minha mãe em 3, 4 dias de internação hospitalar. A partir dali, ela desenvolveu o hipotireoidismo, que é a falta da produção de hormônios tireodianos. E assim, ela começou a suplementar com levotiroxina sódica, com o hormônio, né? Que faz, então, o aporte necessário de hormônio tireoideano diariamente. E assim, continuou com o tratamento de sobreposição ou de suplementação hormonal. Essa historinha é uma história real. É óbvio, eu não ia vir aqui para mentir e botar minha mãe no meio da minha mentira. É claro que é verdade, ela tem mesmo hoje hipotireoidismo. Mas é para introduzir o tema da aula de hoje, que é sobre tireoide. Vamos falar sobre tireoide, vamos falar sobre os hormônios, como são produzidos. E eu espero que você aproveite essa aula que foi feita com muito amor para você. Então, vamos lá! A tireoide é uma das maiores glândulas do nosso organismo, pesando de 15 a 20 gramas. Ela tem a capacidade de armazenar uma grande quantidade de hormônios, caso falte algum dos constituintes que são utilizados para a produção do hormônio T3 e T4. A tireoide, ela sofre muito com a ação do TSH. Esse hormônio é liberado pela adenohipófise, que é uma glândula que produz diversos hormônios no nosso organismo e lá nessa glândula nós temos os tireotrópicos, as células tireotrópicas, que produzem TSH e liberam no sangue. O TSH, então, vai até a tireoide e potencializa a produção dos hormônios T3 e T4. Então, o principal hormônio controlador da liberação desses dois outros hormônios, T3 e T4, é o TSH. Para você ter uma ideia, a quantidade que, a potência que a tireoide pode modificar o nosso organismo, o metabolismo do nosso organismo, é quase dobrar o próprio metabolismo. Ela consegue, através dos hormônios T3 e T4, aumentar de 60 a 100% o metabolismo do nosso organismo. Isso aumenta a temperatura, isso aumenta as funções cardiorrespiratórias e faz com que o nosso corpo ganhe um up na produção e na obtenção de energia a partir dos nutrientes. Esse é o grande objetivo do T3 e do T4. Através da secreção, então, desses dois hormônios, a tireoide controla as funções vitais do nosso organismo. Cerca de 93% dos hormônios liberados pela tireoide são tiroxina, ou seja, T4, que é convertido na periferia em T3. E os outros 7%, mais ou menos, são a triodotironina, que é o T3, que é realmente a forma ativa liberada no nosso organismo. Além disso, algumas estruturas que não, os folículos tireoidianos, produzem a calcitonina. As células C da nossa tireoide produzem esse hormônio tão importante no metabolismo do cálcio. Se você quer uma aula que eu fale mais sobre o metabolismo do cálcio, como que é estruturado o cálcio dentro do nosso osso, como que é a mobilização do cálcio no nosso organismo, quais os hormônios que controlam ele, deixe aqui na descrição. Inclusive, eu falo da vitamina D e de outros hormônios que controlam o cálcio. Bom, a tireoide fica em torno da nossa laringe, entre a nossa laringe e a nossa traqueia. Ela abraça, na verdade, a nossa traqueia e de um dos lados da tireoide nós temos as paratireoides, glândulas que são de 4 ou 3 unidades grudadinhas na tireoide e que secretam outro hormônio, tem outros tipos celulares, que é então o PTH, o hormônio da paratireoide, o parato hormônio. Esse hormônio mobiliza o cálcio, mexe com o cálcio no organismo e não tem a ver com o T3 e o T4. Então, apesar de serem tecidos muito próximos, não tem uma linha direta de conexão. Então, nós temos aqui a tireoide e a paratireoide como dois componentes importantíssimos. A paratireoide mais envolvida com o cálcio, inclusive a tireoide também através da liberação de calcitonina e a tireoide principalmente com a produção do T3 e do T4. A organização celular da tireoide é através de folículos tiroidianos. Esses folículos são células epiteliais cuboides que fazem como se fossem recipientes, onde se tem um gel chamado de coloide e lá que é produzido os hormônios tiroidianos. Então, se nós formos pensar, todas as estruturas que são utilizadas para a produção dos hormônios tiroidianos precisam vir dos vasos, atravessar a célula cuboide epitelial e chegar até o coloide. Então, agora eu vou explicar para você como esse processo funciona. Olha só, aqui nós temos o capilar, que é basicamente ilustrado nessa figura como essa célula aqui, como essa estrutura aqui. Então, nós temos o capilar que passa muito intimamente, vamos dizer assim, próximo das células epiteliais cuboides da tireoide. E o que é preciso, então, para a produção do hormônio T3 e T4? Nós precisamos, então, da proteína chamada de tireoglobulina e de iodo. É o iodo que vai enriquecer a tireoglobulina e dar origem, então, ao T3 e ao T4. Então, eu preciso absorver iodo da minha alimentação. Tanto que, antigamente, não tinha iodo presente no sal de cozinha, por exemplo. E aí, as pessoas tinham pouco aporte de iodo, especialmente as pessoas que moravam longe, que moram longe de regiões litorâneas. Porque lá, os mariscos, os frutos do mar, têm iodo no seu tecido. Então, a ingesta de frutos do mar aumenta a chegada de iodo no organismo. Agora, fora essa alimentação, a alimentação litorânea e do Mediterrâneo, nós temos pouco iodo na alimentação. Então, as pessoas que não moravam no litoral apresentavam deficiência no iodo. Então, essa miligrama semanal, uma miligrama semanal de iodo, não acontecia. E aí, as pessoas começaram a desenvolver o bócio endêmico, que é o aumento da tireoide. Então, a pessoa ficava com um papo gigantesco para produzir mais tireoide com pouco iodo. Então, bomba a tireoide para conseguir dar a demanda necessária de T3 e T4 pela falta de iodo. Show? Mas, hoje em dia, por lei federal, nós temos iodo enriquecendo o sal de cozinha. E aí, nunca mais se ouviu falar de bócio endêmico. Muito bem. Uma miligrama de iodo por semana é transportada, então, do capilar para dentro da célula cuboide epitelial. Ela é transportada pela bomba chamada de NIS, que é uma bomba que transporta sódio e iodeto. Adivinha quem que potencializa esse transporte de sódio e iodeto para dentro da célula cuboide? O TSH. Então, quando eu tenho baixa concentração de T3 e T4, pouca produção, ou seja, de T3 e T4, eu mando um sinal para a hipófise liberar TSH. E o TSH vai até a célula tireoideana e estimula o transporte, a entrada de iodo na célula para a produção de T3 e T4. Se eu tenho muito T3 e T4, eu deixo de mandar esse sinal, inclusive mando um sinal negativo, chamado de feedback negativo, para as regiões superiores, por exemplo, hipófise anterior e até o hipotálamo, para parar a produção, parar o estímulo para aumentar a produção de T3 e T4 na tireoide. E assim diminui o TSH, enfim, e faz o bloqueio dessa bomba. Então, a bomba NIS transporta o iodeto para dentro da célula cuboide. Muito bem. Uma vez lá dentro, o iodo vai trafegar pelo citoplasma e depois vai ser transportado novamente pelo contratransporte cloreto-iodeto, ou a bomba pentrina. A pentrina joga o iodo para dentro, o iodeto para dentro do coloide e retira cloreto, então, de volta, puxa cloreto de volta para dentro do citoplasma celular. Ao mesmo tempo que o tráfico do iodo acontece até chegar no coloide, nós temos a produção, a síntese da tireoglobulina. A tireoglobulina são 70 tirosinas ligadas em cadeia. E a partir dessa cadeia de tirosinas que nós temos, então, a finalização dela no complexo de Gold, e o envio dela para a região do coloide também. É lá que o iodo vai começar a enriquecer a molécula. No citoplasma, esse enriquecimento, esse abastecimento de iodo, de iodeto, na molécula da TGB, já acontece. Só que em uma velocidade muito vagarosa. Então, não se tem quantidade necessária e velocidade hábil para a produção de T3 e T4. Uma vez no coloide, nós temos a presença de algumas enzimas que catalisam essa reação de iodação. O iodeto é convertido em iodo nascente pela peroxidase. E a peroxidase, então, é que permite que o iodo nascente tenha maior facilidade em enriquecer a molécula da tireoglobulina. Quando ela se liga, quando o iodeto se liga a uma molécula da tirosina, nós temos uma monoiodotirosina. Quando eu tenho duas moléculas de iodo ligada a uma molécula de tirosina, especialmente no anel aromático, nós temos a diiodotirosina. Quando nós temos três moléculas, temos a triiodotirosina e quatro moléculas, nós temos a tiroxina. Então, essa cadeia de tiroglobulina vai dar origem a diversos tipos de hormônios tiroidianos. T1, T2, T3 e T4. Ao final desse enriquecimento da molécula TGB com o iodeto, nós temos cerca de 70 moléculas de T4 e algumas moléculas de T3, além de monoiodotirosina e diiodotirosina. A quantidade de hormônio que fica armazenada no coloide, pessoal, nos dá a possibilidade de interrompermos o aporte de iodo por até três meses. Então, nós temos uma quantidade de hormônio tiroidiano guardado dentro da glândula tireoide imensa, garantindo, então, o funcionamento do metabolismo, mesmo que o diminua drasticamente a utilização, a ingestão de iodeto. Muito bem, uma vez, então, pronta essa cadeia complexa de tiroxina ligada ao iodo, nós temos uma vesícula apinocítica que vai englobar e vai comer um pouquinho esse coloide e envelopar no citoplasma celular para fazer o caminho retornando para o sangue. Dentro dessa vesícula rica, então, em tiroglobulina enriquecida, nós temos a ação de lisossomos, proteases que vão quebrar, que vão fragmentar a molécula da TGB, dando origem, então, a três quartos de tudo que tem lá, monoiodotirosina e diodotirosina, que saem da vesícula, vão sofrer com a ação da diodase, uma enzima que retira o iodo, e eles vão dar origem a novas tirosinas que vão lá para o retículo endoplasmático, se juntarem, né, a tudo que é produzido de TGB dentro da célula. Já o T3 e o T4 são liberados das vesículas e caem na circulação. Uma vez na circulação, os hormônios T3 e T4 ligam-se 99% em proteínas plasmáticas, especialmente a globulina ligadora de tiroxina, e só 7% dos hormônios liberados são triodo, como eu já falei antes. Então, boa parte do hormônio que é liberado pela tireoide é T4, e o T4 é convertido na periferia em T3 para ter o seu real efeito. Então, nós vemos várias funções importantes, e eu vou completar agora com mais uma informação. A hipófise anterior produz TSH, e o TSH estimula a obtenção de iodeto pela glândula tireoide, e assim potencializa a liberação dos hormônios tiroidianos, beleza? Mas quem manda na hipófise anterior? O hipotálamo. O hipotálamo também tem uma percepção de organismo e da quantidade de hormônios T3 e T4 que nós temos circulantes. Então, se por acaso baixar a quantidade de hormônios T3 e T4 no sangue, o hipotálamo manda um sinal para a tireoide, liberando através desse sinal, através do TRH, hormônio liberador de tireotropina, e esse TRH estimula a adeno hipófise a liberar a tireotropina, que é o TSH. O TSH vai até a tireoide e estimula a produção do T3 e T4. Então, olha a cadeia de eventos. E aí por diante, a concentração do T3 e T4 é que vai mandar nesse eixo, estimulando ele ou bloqueando ele. Muito bem, uma vez na célula, os hormônios T3 atravessam a membrana, isso no alvo do hormônio, atravessam a membrana e já conseguem adentrar ao núcleo para fazer efeito. E o T4 sofre efeito da iodinase, perdendo então o iodo e se tornando T3 e da mesma forma fazendo efeito. O receptor dos hormônios tireoidianos é chamado de receptor retinoide X. Ele é ligado a algumas fitas genéticas e tem uma ação genômica muito importante. Além disso, os hormônios tireoidianos também têm funções não genômicas, ou seja, que não envolvem a síntese de proteínas, a regulação dessa síntese. E sim, eles regulam canais iônicos, fosforilação oxidativa, ativam AMP cíclico, ativam proteínos quinases. Então fazem vários efeitos no próprio citoplasma e na membrana celular. Mas o principal efeito é o genômico. E nós vamos ver agora qual o resultado do efeito dos hormônios tireoidianos na genética, no genoma do nosso organismo. Então nós temos, quando acontece a presença do T3 e T4, nós temos aumento do tamanho e do número das mitocôndrias celulares, aumento da velocidade de transporte, especialmente através da bomba sódio, potássio e TPAs, aumento da captação de glicose nos tecidos que armazenam a glicose, aumento da gliconeogênese, ou seja, a produção de glicose a partir de outros aminoácidos e outras estruturas, glicogenólise também, quebra do glicogênio para dar origem à glicose, ou notem como o organismo quer energia na presença do T3 e do T4, aumento da lipólise, redução do acúmulo de gordura, aumento da síntese de proteínas e diminuição de colesterol, fosfolipídios e triglicerídeos, aumentando então em paralelo ou em contrapartida os ácidos graxos livres. Todo esse metabolismo aumenta também algumas funções cardiovasculares, gerando vasodilatação, aumento do fluxo sanguíneo, aumento da frequência cardíaca, da força cardíaca, aumento da respiração e também da motilidade gastrointestinal. Então, resumindamente, os hormônios tiroidianos são capazes de aumentar, além de promover crescimento e síntese de tecido para os sistemas, crescimento do próprio sistema nervoso central e a maturação do sistema nervoso central, tanto que os hormônios tiroidianos são muito importantes no período de produção e de amadurecimento do feto, nós temos também funções metabólicas, cardiovasculares e do próprio desenvolvimento do nosso organismo como um todo. Então, tudo isso são funções dos hormônios tiroidianos. Nessa aula, então, nós vimos a função da tireoide, os hormônios tiroidianos, como eles são produzidos e quais os principais efeitos desses hormônios no nosso organismo. Mas tem muito o que falar sobre tireoide, pessoal. Doenças, doenças autoimunes, por exemplo, que podem acometer a tireoide, como funciona a suplementação dos pacientes com hipotireoidismo e o tratamento dos pacientes com hipertireoidismo. Então, se você quer mais aulas sobre essa glândula tão importante, além desse breve resumo, coloca aqui nos comentários. Pede para esse professor que, dependendo da demanda, eu faço para você. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e se preparar que quinta que vem tem mais aula. Tchau, tchau!